Bom Guajás! Bom Guajás! Bom Guajás! Bem, senhoras e senhores, chegou a hora de apresentar a todos os que trabalhamos nesta companhia ambulante, que é a Orquesta Bondregó. Se me permitís, vos vou apresentar, em primeiro lugar, ao pianista Rafael Guilherme. Un aplauso para ele! A Sansopón, a Paco Chamorro. Um aplauso! A batería, temos também a Ángel Celada. A guitarra, a Carlos Sanz. Um aplauso para elas! 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 Um aplauso para nós! Uau! Adagir a José Luís! Obrigado, senhores e senhores, também com nós, com este show da Orquesta Mondragão, com esse grande amigo que é... Rai Gomes! Um abraço! Bombo Jazz! Bombo Jazz! Tô no poder de embolizar. Não tem nada que fazer, vou enloquecer, não posso correr. Me despeñaré, me destrozaré e me moriré. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala.